Desculpa, foi um Iaco, conduzido pelo Revanil. É um cão que trabalha muito intensamente, muito solto, muita vontade, fareja passo a passo, cada pegada o cachorro bate, deita-se perfeitamente nos objetos, ele poderia ter tido um pouquinho mais de determinação só no segundo objeto, ele poderia ter deitado assim, mas é aqui mesmo. Em algumas oportunidades ele dá uma discreta alterada na velocidade, o ideal seria que ele tivesse uma constância maior. É um cão que foi aprovado com excelente, com 97 pontos. O segundo cão, o cão Bart, o cão Bart, ele é um cão que já não tem uma expressão tão grande como o primeiro cão, quer dizer, na hora que a gente compara realmente a gente vê que existe uma diferença. Mas é um cão que sabe o que tem que fazer, é um cão preocupado em fazer o trabalho, essa preocupação faz com que ele seja um cão um pouquinho mais tenso, ele cometeu alguns pequenos erros, alguns por conta até de uma ajuda que o condutor deu, permitida sem problema nenhum, mas que de repente talvez não tivesse nem precisado, eu acho que o condutor deveria ter confiado mais no cão e ajudasse se de fato fosse necessário. Mesmo assim, ele, pelo resto de todo o trabalho, primeira coisa, todos os cães foram perfeitos nos ângulos, então o ângulo, eu não vou nem comentar, vou comentar só um pouquinho o ângulo do Iaco ali, que ele deu uma fugida, mas que é uma coisa que me interessa, quer dizer, ele não entrou, ele entrou, ele passou do ângulo e falou assim, opa, não é aqui, voltou, ele teve a consciência de saber que ele estava errado, então isso é uma coisa que não é de todo ruim quando acontece. Mas de qualquer forma, o Cão Bart hoje ele é provado com a qualificação de muito bom com 93 pontos. A Cadela Mona, é uma cadela que ela trabalha com a velocidade um pouquinho acima da que eu gosto, uma velocidade parecida com a do Demo, eu gostaria um pouco mais neto, mas ela mantém a velocidade constante, então a velocidade não é importante. Eu só acho que a velocidade mais intensa numa pista um pouco mais difícil, às vezes pode levar o cachorro, de repente, a falhar, mas enfim, cada cachorro sabe de ser. Desde que ele esteja fazendo o trabalho perfeitamente como fizeram, a velocidade não é importante. Nesse sentido, esse tipo de velocidade não é importante, né? Ela teve um pequeno, dois pequenos desvios na primeira reta, eu acho que ela poderia ter deitado um pouco mais determinadamente nos objetos, é uma cadela que hoje foi aprovada com muito bom, com 95 pontos. É uma cadela que também trabalha muito à vontade, muito solta, é uma cadela que dá a impressão de que realmente gosta do que está fazendo, pelo menos que não sente a pressão do que está fazendo. Isso é uma atitude que hoje em dia eu estou valorizando muito. O quarto cão é o cão Kiron, o cão Kiron realmente é um cão que parece que está com um pouco menos de experiência, ele falhou um pouquinho mais, mas de qualquer maneira é assim, eu qualifiquei a primeira reta dele como uma reta muito boa, a segunda reta como uma reta suficiente, o objeto também é um objeto suficiente, ele indicou o objeto um pouquinho antes, mas indicou. Terceira reta boa, na qualificação geral, o cão Kiron foi aprovado com qualificação suficiente, com 79 pontos. E o cão Damon é um cão também que trabalha com muita determinação, da mesma maneira que os cães anteriores, é um cachorro que também fareja com muita consciência, e tem um pouco mais de velocidade do que eu gostaria, gostaria de um pouco menos de velocidade, talvez as condições de conhecimento do campo, a facilidade, talvez faça com que o cão fique mais à vontade, fique mais seguro e aumenta a velocidade, é muito determinado em deitar os objetos, tem uma entrada de pista muito intensa, porém sem aumentar a velocidade, a mesma forma nos objetos, ele sai com muita determinação, mas não tem aquele aumento de velocidade que eventualmente você vê, quer dizer, ele sai determinado, mas a velocidade dele permanece constante o tempo inteiro, ele dá uma fugidinha no terceiro ângulo, um pouquinho de nada, se recupera bem, ele foi qualificado com excelente com 96 pontos, e o objeto dele não é tão perfeito, ele deita já um pouco lateralizado, mas tocando o objeto muito próximo da pata, mas já não tão bem quanto o cão e arco, que é, digamos assim, é o perfeito, é o perfeito, do jeito que o cachorro deita é a maneira perfeita, mas qualificação excelente com 96 pontos. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu.